E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como colocar o link do WhatsApp no Instagram. Então você pode tanto colocar na sua bio do Instagram ou postar um story com o seu link do WhatsApp nele, tá? Então o procedimento é muito simples. Primeiro, a gente vai fazer o seu link do WhatsApp, que é muito simples. Você vai escrever wa.me barra, inclinada para a direita, e você vai escrever o seguinte, mais 55 e o seu DDD. O meu DDD é 31, então é mais 55, 31, o 9 e o seu número completo. Então eu vou colocar, por exemplo, 9999, 9999 de exemplo, tá? Vou copiar isso aqui, que já é o meu link, que qualquer pessoa, se eu mandar isso aqui para qualquer pessoa, ela vai conseguir conversar comigo no WhatsApp, né? Então eu vou ir para vocês verem qual página que aparece, ó. E aqui você pode clicar e iniciar uma conversa no WhatsApp com essa pessoa aqui do número que você colocou, tá? Então você vai colocar o seu número para ele ficar dessa forma aqui, e agora a gente entra no Instagram. Você entra no seu perfil, ó, e você pode clicar aqui no editar perfil para você inserir ele no seu, na sua bio, né? Aqui em links, ó, clica em links, você vai adicionar um link externo, ó, cola a URL, desse jeito. E o título, aí você põe o WhatsApp. Ó, salvou, agora você tem aqui, ó, o link do WhatsApp na sua bio. Então fica dessa forma aqui na bio, tá vendo aqui, ó, o iconezinho de link? Eu tenho o meu site, ó, se eu clicar em cima, aparecem todos os meus links, tá? Então se você tiver só um link do WhatsApp, ele vai aparecer primeiro ali como o meu Thaís Caroline, tá? Se você quiser fazer um story com esse link, vou tirar aqui uma foto aleatória. Agora eu vou clicar aqui, ó, em figurinhas, para a gente adicionar a figurinha de link. Ó, aqui, ó, link, ok? E vou colar aqui a URL, ó. Aí você pode personalizar o texto também da figurinha, por exemplo, WhatsApp, e concluir. Porque aí vai ficar desse jeito aqui, e as pessoas que clicarem aqui vão ser redirecionados para o WhatsApp em uma conversa com você, tá? Então é muito simples, galera. Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!